Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver esse vídeo aí galera, uma antena de 45 centímetros na região aqui de Divino, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, próxima mulher é, pertence à região de Juiz de Fora aqui, Minas Gerais, olha aí, o VX10, né, o VX10 aí, já prontinho para fazer ativação, olha aí, já botei aí para fazer ativação na Sky, galera, ó, tá vendo aí, olha aí, que top, já vai para Sky, ó, tá vendo, é o VX10 aí galera, já tá indo para Sky para fazer, né, fazer ativação aí, olha aí, VX10, eu tirei um da caixa, né, vai fazer aí uma ativação agora na Sky, vamos ver o passo a passo aí, eu só não vou poder mostrar o card do aparelho aqui, né, para não dar problema que esse aparelho não é meu, é de cliente, né, por mais que tenha muita gente que é honesta, tem alguns engraçadinhos que gostam de avacaiar, mas assim, eles fazem sempre de brincadeira, não sei que não é, eu sei que não é de maldade, né, mas vamos ver aí, ó, tá, vamos dar ok agora aqui, cadê o controle remoto do VX10, olha aí, lembrando galera, que nessa atualização na Sky, também pode gravar o seu nome, né, também pode gravar o seu nome e telefone para o seu cliente te chamar se der algum problema, né, vamos voltar aí para vocês verem, olha aí, deixa aqui, vamos voltar, adicionar contato, ó, tecnia vermelha, apareceu, já fiz o meu, aí eu brinquei aí, botei Dawson Esponja, que eu, lá nos grupos lá do Nova Parabólica Sky B1, o pessoal gosta que eu imito o Bob Esponja aí, né, galera, olha aí, ó, show, então vamos dar ok, aí, viu, vocês fazem a mesma coisa, então vamos apertar a tecla para salvar, que é a amarelinha, salvou, show, show, olha o sinal aí, de uma antena de 45 cm aqui, né, de Vino Minas Gerais, vamos para frente, ó, vamos fazer a busca de canais, é diferente, né, da, do Starone D2KU, né, totalmente diferente aí, a minha tela quebrou um pedacinho ali e ficou com esse pedaço aí, com, meio danificado aí, né, mas está certo, faz parte da vida do instalador, está fazendo a busca, estou deixando em tempo real para vocês poderem ver aí a configuração na Sky, né, no satélite 43W B1 da Sky aí, olha a data, a hora, está vendo aí, por enquanto, ele vai achar só um canal, eu acho, né, acho que é um canal, só que ele vai achar, ele está buscando os outros, mas os canais ficam escondidos aí, na hora que eu ativar no site, aí que vai aparecer os canais aí, ok, vai ficar só esse mesmo, está buscando, parece que ele busca, mas não vai aparecer aí, nessa contagem aí não, ok, galera, vai aparecer, tipo, o menu secreto da Sky, não é menu secreto, eu que estou, falando de brincadeira, ok, galera, então vamos lá, ele está sendo localizado, na hora que ativar, vai aparecer, os canais da Sky, e eu vou tentar colocar, a lista de canais na descrição, se couber, vou botar os canais que está operando, porque tem, 14 canais aí, aí ó, já está na Sky, está vendo aí, já está na Sky, está vendo, agora eu vou dar um pause aqui, só um segundo, ah não, posso dar pausa, deixa eu fazer, continuar a ativação aqui, deixa eu continuar a ativação, é, no caso eu vou ter que dar um pause, daqui a pouco eu volto para mostrar a ativação, ok, que eu vou ter que dar um pause,